Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui com um acessório diferenciado e com microfone mostrando, porque, gente, assim, descolou o negócio que eu colo. Quando ficava o microfone aqui que aparece nos vídeos, ficava por dentro esse fio, né? Só que aí descolou, eu colei errado um calçó. Mas enfim, não liguei muito pra isso aqui não, tá? Finge que não existe. Eu vim aqui hoje por um motivo muito especial, porque eu bati 2 mil inscritos no canal e, assim, palmas, 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 eu estou muito feliz, eu comemorei, eu fiquei muito empolgado. E em comemoração a esse marco simbólico e muito importante, eu tive uma ideia de criar um vídeo pro canal respondendo questões do Vidae. Qualquer coisa que você tivesse curiosidade sobre a minha vida pessoal, profissional, acadêmica e afins. Eu fiz um post na aba Comunidade, eu vou abrindo aqui agora pra poder acessar o que vocês mandaram pra mim de curiosidade. Eu estou um pouco, assim, apreensivo. Eu cheguei a dar uma olhada, assim, bem rápida, só pra ver se não tinha flopado o post, né? Mas não flopou, não. Tava com medo de ficar, assim, zero comentário. Gente, o vídeo não vai prestar, não vai existir o vídeo porque não teve comentário. Mas teve, felizmente. Vamos ver aqui. Eu não quis ficar olhando porque eu não pensei em resposta. Eu vou responder aqui o que vem na minha cabeça, na hora, assim, sem pensar. Porque a ideia, como eu compartilhei lá no post, é ser um vídeo mais descontraído. Eu, assim, falando. Pra vocês que me acompanham aqui no canal, me conhecerem um pouquinho mais. Conhecerem ser uma versão minha, assim, feliz, maluca, empolgado e afins, sabe? Sem roteiro. A ideia é essa. Então, eu não planejei resposta. Eu vou ver aqui o que vem na minha cabeça, eu vou responder. E bora lá pra primeira questão aqui, ó. O Brian, o primeiro comentário que eu achei aqui, eu vou bater no olho e vou falando. Brian Souza, um beijo pra você, Brian. Me segue também lá no Instagram, tô ligado nisso. Ah, parabéns. Amo seus vídeos, coraçãozinho. Muito sucesso. Já vou deixar a minha pergunta. Qual a sua série favorita? Ai, meu Deus. Série favorita, então. Eu vejo poucas séries na vida em comparação a várias pessoas, colegas e amigos meus. Mas já vi algumas boas, vai. Eu gosto muito de This Is Us. É uma série, assim, favorita, This Is Us. Isso. Amo demais. Gosto muito também de Sense8, que foi cancelada já da Netflix. Qual série mais que eu gosto, meu Deus? Tem uma que eu amo. Dark. Dark é literalmente tudo pra mim. Assim, top 3, acho que estão essas. Sense8, que eu vi tem muito tempo, né? Ela foi cancelada já há uns anos. This Is Us e Dark. São essas três, tá? Vamos fechar aqui nessas três. Outra questão... Um textão, né? Vamos ler aqui de uma conta chamada Conto Conto. Estou fazendo licenciatura EAD na Ayanguera. Vou para o segundo semestre e gostaria de saber sua opinião a respeito do curso em EAD. Estou seguindo suas postagens de vídeos e pouco tempo estou gostando. Há pouco tempo estou gostando aqui, eu já analfabeto. Tenho 55 anos e o curso é de oito semestres. Você acha que com 59 anos... Mas, peraí, ele tinha 55 anos e agora é 59? Ainda existe oportunidade para professor iniciante? Ele confundiu a idade. Ou ele tem 55 ou 59, né? Acredito eu aqui pelo que eu entendi. Mas, basicamente, a questão é essa. Sou uma pessoa mais velha. Robert, você acha que é possível? Tem mercado de trabalho pra mim? Veja bem, eu acho que sim. Inclusive, assim, queria fazer um comentário rápido. Eu gosto muito de pessoas mais velhas que acompanham o meu canal. E gosto quando comentam aqui. Gente de 40, 50 anos. Se você me acompanha aqui, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu adoro saber isso, porque eu tenho a impressão que só gente jovenzinha me acompanha. Adoro também. Mas eu gosto muito quando eu recebo um comentário de alguém assim, que tem idade pra ser meu pai, enfim, que me acompanha aqui no canal. Mas bora lá responder essa questão. Eu acho que há, sim, oportunidade no mercado de trabalho. Porque o que eu percebo que as empresas e escolas procuram é pessoas interessadas em fazer acontecer. Em dar uma aula, em ter disposição, em aprender. Obviamente, a gente sabe que o mercado de trabalho também atua de uma maneira muito... discriminatória pra alguns grupos sociais. Pensando na questão etária, por exemplo. O fato de ser uma pessoa mais velha. Esse é um marcador que as empresas... Algumas empresas, de maneira geral, o mercado de trabalho, olha com uma certa... De uma maneira distorcida. Mas o que eu digo é pra você não resumir a sua trajetória, a sua bagagem, a isso, tá? Procurem empresas e escolas que tenham interesse em te acolher, que tenham interesse em acolher essa... Sua inexperiência na sala de aula, com a docência. Mas a sua experiência riquíssima, acredito eu, de vida. Isso é, assim, um fator importantíssimo pra o contato com a sala de aula. Mais até do que esse olhar teórico, enfim, que a gente aprende na faculdade, e que a gente acha que porque é novinho vai conseguir dar conta de tudo. Muitas vezes você pode ser novinho, como é o meu caso, mas não tem tanta habilidade, assim, tanto é repertório de vida. Eu faço o que eu consigo fazer com a idade que eu tenho, mas não é porque você tem 55 anos ou 59 que você sabe pouco, muito pelo contrário, tá? Então, existe oportunidade para professor iniciante? Existe, desde que você mostre o seu interesse, compromisso, e busque se aliar a pessoas, empresas e escolas que queiram abraçar essa sua experiência de vida, que eu tenho certeza que é riquíssima, tá bom? Bora pra próxima. Rafaela Matos, beijo, meu amor. Me acompanha aqui sempre no canal, vejo comentando aqui. Olha, essa pergunta aqui é meio profunda, filosófica isso aqui. Mas eu acho que o que me faz me sentir seguro, mais seguro, assim, na minha vida, é eu não me comparar tanto com as pessoas. É eu entender que eu sou eu, e eu sou o que eu posso ser, e eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. Então, quando eu parei de me comparar com as pessoas, eu comecei a perceber uma evolução muito individual, minha mesmo, e que foi me colocando no lugar em que eu queira estar. Mas, assim, eu não sei até que ponto os meus vídeos dão essa impressão que eu sou uma pessoa segura. Acredito que, por seu comentário, você tenha essa ideia de mim. Eu sou em muita coisa, sim, mas eu também tenho inseguranças, tá? Eu percebo que não é sobre ser completamente seguro em tudo na vida. Eu tenho as minhas questõezinhas, sim, mas eu não deixo que elas me paralisem. E uma das formas que eu uso, estratégias que eu uso pra não ser paralisado, é não me comparando com ninguém. É entender que eu sou eu e vida que segue, tá bom? Então, adorei a pergunta, eu gosto de pensar, sim. Adoro questões que me fazem pensar. Vamos lá! Hélder Barbosa Ribeiro, também outra inscrita aqui das antigas, que eu vejo sempre comentando. E, se eu não me engano, me segue também lá no Instagram. Olá! Você almeja se mudar para outro lugar para continuar os estudos? Nesse momento da minha vida, não. Não tenho essa pretensão, não tenho essa ideia. Eu adoro minha Bahia, eu amo morar aqui. Tenho pretensão em seguir, sim, estudando, mas não vejo como foco agora ir para algum outro lugar, tá? Eu quero ficar por aqui mesmo. Hoje eu penso assim. Não sei no futuro como é que vai ser isso. Maria Helena, nome lindo. Obrigado, meu amor. Obrigado o quê? Nem li ainda a pergunta. Obrigado por ter comentado. Era isso que eu queria falar. Pretende fazer outro curso após concluir história? Olha, gente, assim, hum... Essa pergunta aqui, eu não sei nem como é que eu respondo. Porque, assim, depois que eu fiz a faculdade de história, né? Agora eu praticamente conclui o meu curso de licenciatura. Eu comecei a ter desejos em, sei lá, pensar em outras possibilidades. Não para abandonar a história, mas tem cursos que hoje eu faria se eu tivesse oportunidade, ou talvez até por hobby, ou curiosidade mesmo. Quais são eles? Direito. Eu faria curso de Direito, eu sou maluco a esse ponto. E Psicologia também. São cursos que eu faria. Mas não é uma coisa que eu pretendo fazer após concluir o curso de História. Acho que é algo para eu realizar mais para frente, assim, em outro estágio da minha vida, porque eu adoro muito a História. E eu pretendo, sim, seguir aprofundando o meu olhar na História, tá? Fazer uma pós-graduação e tudo mais. Mas eu super faria Direito e Psicologia, principalmente Psicologia, tá? Porque eu sou apaixonado por essa área, acho muito bonita. Rodrigo José lançou uma pergunta para mim aqui, que é... Pensa em algum dia fazer mestrado ou até doutorado? Eu acabei de responder aqui essa pergunta acima, né? Na questão de Maria Helena. Mas, sim, Rodrigo. Eu penso em fazer mestrado. Doutorado eu não sei. Não sei porque eu acho muito além, assim. Eu quero primeiro pensar no mestrado, na pós-graduação, para depois eu pensar doutorado. Porque quando eu penso hoje em doutorado, eu acho... Existe uma carga, uma energia, um tempo de exposição, que eu não sei se hoje eu tenho. E também não tenho o repertório e o mestrado, basicamente, para poder fazer um doutorado. Então, eu tento pensar uma coisa por vez. Vamos primeiro pensar a pós-graduação, mestrado e tudo. Para depois, no futuro, quando eu concluir o mestrado, eu vejo se eu tenho energia para seguir direto no doutorado. Porque eu acho muito punk. Eu não sei se eu tenho disposição, mesmo, para fazer um doutorado assim, tá? Paula Tinamente falando. Paula, que também me segue no Instagram. Essa aqui eu sei, que me acompanha também há um tempo. Um beijo, Paulinha. Que país mais sonha em conhecer? Boa, vamos lá. Eu quero muito conhecer a Argentina, o Uruguai. Tenho muita vontade de conhecer o Peru. Ela perguntou um só, eu já estou falando um monte. Peru também tenho vontade de conhecer. E também o Caribe. Essa região ali do Caribe. Principalmente Cuba e Porto Rico. Morro de vontade de conhecer Cuba, porque eu já quis, por um tempo, pesquisar Cuba na história. E eu sou apaixonado, assim, pelo pouco que eu sei da história de Cuba. Acho tudo muito lindo, mesmo, assim, historicamente falando. Então, eu tenho vontade de conhecer no presente como que é hoje. E também Porto Rico, que fica ali do ladinho. Que é uma região do Caribe também. Que eu também quase pesquisei Porto Rico na faculdade. E eu acabei desistindo, mas por outros motivos. Mas eu tenho muita vontade de conhecer o Caribe. Acho tudo muito lindo. E a história do Caribe, principalmente, eu acho muito bacana. E Jamaica, Jamaica também que está no Caribe. Porque Bob Marley, que é o cara que serviu de inspiração para o meu nome. Meu nome é Robert Marley mesmo, tá? Não é, assim, negócio de Facebook que você muda o nome para Marley, não. Como teve a modinha um tempo atrás. Eu tenho Robert Marley na certidão de nascimento. E o nome de Bob Marley é Robert Nesta Marley. Meu pai colocou meu nome em referência, em homenagem a Bob Marley. Que ele era muito fã na época. Acho que ainda é, né? Acho que ainda é. Não sei se é tanto quanto antes. Mas na época que eu nasci, ele era muito fã. Que bom, porque eu adoro meu nome. E Bob, ele é da Jamaica. Ele nasceu na Jamaica. Então, seria legal, assim, conhecer o país. E a história também de Jamaica, que eu acho muito bonito. Que é um país caribenho. E sem contar que Bob Marley é uma referência mundial, né? Sou muito fã da história dele também. Seria legal, né? Tudo isso. E essa coisa toda aí. Mas vamos lá para a próxima questão. E tem um monte ainda que eu estou aqui falando que nenhum. Olha. Vamos lá, gente, ó. Em rádio, não é seu nome, acredito, né? Mas mandou uma pergunta aqui para mim. Uma inscrita do canal. Ela falou o seguinte. Conselhos para quem está entrando no curso de história. Não entre. Brincadeira, brincadeira. Pelo amor de Deus. Conselhos. O que é que eu diria? Se eu vou pensar de maneira geral, o que vem na minha cabeça. Tenha paciência. Cuidado com a frustração. Você vai entrar esperando uma coisa. Vai entrar esperando uma história da forma que você vê na escola. E a faculdade é um pouco diferente. Você vai perceber que é muito mais difícil, muito mais profundo. E que ser historiador não é nem um pouco fácil, tá? Inclusive, muita gente entra querendo, sonhando com a história e no meio do caminho se frustra. Que acaba que percebe que não é aquilo mesmo. Então, isso pode acontecer com você. Mas a dica que eu dou para você é a seguinte. Viva. Viva o curso. Aproveite, faça amigos, crie relações, tenha contato com professores. Estude, tá? Estude muito porque historiador não é brincadeira não. Viu? Um beijo. Outra questão que ela mandou. Mandou duas. Como lidar com a falta de tempo para estudar? Olha, para essa pergunta aqui, eu vou deixar um vídeo que eu postei recentemente no meu canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Para você passar para assistir depois que acabar esse aqui. Porque lá eu falo mais detalhadamente sobre esse dilema de não ter tempo para estudar e se cobrar com os estudos e tal. Então, eu vou deixar aqui embaixo porque se eu for falar aqui, eu vou repetir muita coisa que eu já falei lá. Tá bom? Mas obrigado pelas duas questões. Vamos para a próxima. Rosiele Santos. Ela perguntou para mim qual o seu maior sonho. Outra pergunta muito profunda. Ah, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muita vontade de realizar coisas assim, materialmente falando, simbolicamente falando. Mas, no momento, eu acho que o que mais me toca é querer conhecer lugares e pessoas. Eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer muita gente, eu quero poder pisar nos países que eu estudo, na faculdade, que eu conheço só nos livros, sabe? Eu quero poder rodar o Nordeste, conhecer o Nordeste inteiro, começar daqui mesmo. E depois ir mundo afora. Eu tenho esse sonho mesmo. E outra coisa, que é um pouco mais filosófico, que eu acredito que também faz parte de um sonho meu, é estar feliz. Estar feliz com as minhas escolhas. Ter escolhas conscientes. Estar conectado com pessoas que me dão gás, energia e que relembram sempre quem eu sou. Que eu nunca quero me perder de mim mesmo e perder as minhas origens. Eu nunca quero esquecer de onde que eu vim, de onde que eu parti. Então, o meu sonho é um pouco disso, assim, é seguir fazendo boas escolhas e estando realizado com aquilo que eu projeto e busco concretizar na minha vida. Tá? Um pouco filosófico o que eu falei, né? Realmente ficou aqui uma viagem, uma loucura. Eu adoro filosofar também. Vamos lá. Pra última questão aqui, ó. Que Luiz Breno Silva mandou? Blackpink ou BTS? Gente, eu não sei nem o que é isso. Ó, é BTS que pronuncia? É Blackpink. Que eu já ouvi falar, mas BTS, não sei o que que é. Eu sou uma gay muito desatualizado do mundo pop contemporâneo. Mesmo, tá? Assim, eu sei muito pouco. Eu sei coisas muito gerais. Então, eu fico até perdido em algumas discussões do mundinho GLS. Porque eu não sei. Eu sei outras coisas, mas mundo pop, da cultura. Eu preciso começar a olhar mais pra isso. Porque eu acabo ficando pra trás. Mas eu não vou saber te responder. Se eu prefiro Blackpink ou BTS. Me fala assim, se eu tô pronunciando certo. Vou passar vergonha aqui depois. Mas é isso. As questões foram respondidas. Obrigado por não terem deixado flopar o meu post. Muito obrigado. Eu amei responder questões, dúvidas de vocês, meus inscritos. Obrigado pela comunidade orgânica nossa. Por você fazer parte dessa comunidade que cresce cada vez mais. São 2 mil inscritos. Mas, e pra mim, é muita coisa. Você pode olhar e falar assim, ah, o Betis só dormiu. Pra mim, é muita coisa. Porque só eu sei o quanto que foi importante. E quanto que eu cresci, aprendi. Um ano e meio criando conteúdo aqui pro YouTube. Tá bom? Então, obrigado pela sua parceria, companhia. Apenas troca comentários, feedbacks, retornos. Amo muito vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Amei gravar esse vídeo. Amei falar sobre minha vida, sonhos, projetos, BTS ou Blackpink. Tchau. Até mais.